Olá amigos, sou do Joia, passando aqui para dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é para dizer que a camiseta, a promoção da camiseta do Chico Antônico é essa aqui, ó. Uhul! Tá de vento em poupa, a galera tá participando. Legal, hein? Muito obrigado pela participação de todos. E lembrando, hein? Você tem que entrar no supergrupo. Vai lá no link que tem na bio do Chico Antônico e entra no supergrupo. Senão você vai ser sorteado e não vai levar o prêmio, só vai levar o prêmio quem tá no supergrupo. E outra coisa, quem estiver no supergrupo, mês que vem, vai ter outra mega promoção. Eu vou sortear um shape do Chico Antônico, ó. É esse shape aqui, presta atenção. Você viu que irado? Então, participa da promoção da camiseta para depois ser um dos selecionados VIP a participar da promoção do shape do Chico Antônico, beleza? E o segundo recadinho é que hoje, a partir das 20 horas, estarei no Instagram Rádio Underground 013 Oficial, batendo aquele papo, falando um pouco sobre a minha vida, os meus trabalhos de música. Para você que não conhece, fique ligado que vai ser muito legal. O endereço é esse aqui, tá aí, ó. É só acessar a partir das 20 horas, beleza? Tamo junto, valeu, galera! Uhul!